Oi galera, boa noite gente! Olha só, nosso programa está começando bem diferente hoje. Eu estou aqui em Itu, em São Paulo, na Fazenda. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, vamos dar um pouquinho. Vai rolar uma festa aqui hoje e também vai rolar muito papo. Eu vou conversar com 12 participantes que já saíram, vou conversar também com os confinados que estão aqui dentro da casa. Hoje vai ser muito bom, só que eles não sabem de nada disso. E vocês vão poder ver tudo isso. Olha só, vocês vão estar aqui comigo participando, vamos conhecer a casa lá dentro, os detalhes, vamos conversar com eles que já saíram e estão voltando. Só que eles não têm ideia que eu estou aqui. Eles foram apenas chamados para uma festa. E essa festa eles não sabem que vão rolar. Olha, festa com X, tá? E essa festa vai estar rolando e eu vou estar aqui conversando com eles. Oi! Vem, deixa eu acompanhar para cada um oi. Oi! 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 Oi, você pega o outro também. Oi, gente! Oi! Oi! Me conta, me conta, me conta de vocês todos. Eu quero saber. E aí, você se arrependeu de alguma coisa que você fez? Não. Não há motivo para se arrepender porque quando você se prepara para um projeto desse tamanho, eu pensei em passar quatro meses, seis meses, cinco meses, mas acontece que no ângulo de você trabalhar e sair é relativo, porque não tem uma fórmula de você conseguir ganhar uma coisa que você não conhece. E quando você entra, você passa a conhecer, mas não conhece. E quando você sai, aí você começa a assistir e ver. Caraca! Eu falei isso? Eu fiz isso? Fiz isso? Fizeram isso comigo. Me chamaram de toda coisa. Mas o mais legal dessa experiência toda foi que eu falei, a gente sente tanta coisa. E eu até escrevi esse meu diário, eu falei que eu nunca me senti tão viva na minha vida. Porque são muitos sentimentos e muito pouco tempo e mudando constantemente.